Nesse vídeo gostaria de bater papo com você sobre o Asmito de Virgem, o que ele tem de diferencial que poderia chamar sua atenção comparando aos metas de controle atual, respectivamente a Yakus e o nosso Kamos Divino. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NextSank, isso aí é Awaken, o meta mudou bastante desde a minha última tier list, né? Que eu trouxe aí pra vocês de controle, sei lá, outubro, novembro, que eu trouxe aí a tier list e já teve alterações nessa tier list conforme a mudança do meta, Danato seria uma das maiores respostas, também temos Serafina, enfim. Então vamos lá, o que o Asmita, ele poderá, né, apresentado aqui como Chaka de Virgem, como ele poderá oferecer pra você, sim, um diferencial pra incentivar, tipo assim, nossa, eu tenho o Ayakus, eu tenho o Kamos, o que o Asmita vai oferecer para a minha conta? Primeiro, você tem que gostar de utilizar build e controle, eu acho que muitos jogadores não usam build e controle, mas é fato que é muito importante que você tenha controle aí na sua conta, principalmente controles meta, né? Os controles, todos os controles hoje são relativamente baratos, tirando o Ayakus, que é o melhor custo-benefício de longe aí do game, né? É o top controle e você precisa de dois livros azuis, qualquer skill. Dois livros azuis, que você colocar no Ayakus, ele já vai ficar OP, né? Então vamos lá, o Asmita, de cara, ele é o único desses três controles. Olha aí, vamos só dar uma pausa aqui. Por que você não está colocando os outros controles? Yorg Divino, Minus, é porque eles são inferiores, né? Eu acho que o Asmita vai ser um pouquinho melhor estrategicamente do que eles, e o que os outros fazem, Ayakus e Kamos Divino, fazem melhor. E quando eu falo Kamos Divino, eu sempre estou colocando o Dual Kamos, né? A build de gelo, porque são múltiplos controles. Mas Ayakus controla três, Kamos controla de zero a seis, e o Asmita de zero a seis do inimigo também, ok? O Ayakus é de um a três, né? Um é garantido, dois tem acerto de status. Tá certo? A maioria dos demais é um, né? Yorg, Minus e por aí vai. Então eles a gente vai deixar de fora nesse bate-papo. Então vamos lá, voltando. O que o Asmita oferece de bom perante o Ayakus e Kamos Divino? Pra começar, o Asmita dos três, ele é o único que vai dar vantagem para a sua equipe. Olha aí, como que funciona essa vantagem? É o shield que ele gera, né? Então ele vai lá, que tem aquela mecânica dos frutos dele e tal, que intera 108, e ele coloca um shield. Muitas vezes, aparentemente, tá meio paia. Esse shield é inferior ao da Marechal Pandora. O da Marechal Pandora é um shield crescente. O do Asmita, só se você fazer uma build de buffer, né? Que eu já até pensei em umas estratégias aí pra trazer gameplays pra vocês com essa dica. Já não vou dar spoiler, né? Mas enfim, então você sabe o que tem aí dicas pra trazer aí pra vocês. Então o Asmita, ele é o único que vai dar defesa para o seu time, ok? Além da defesa para o seu time, ele também vai dar a purificação para o seu time. Aí já tá um diferencial do Asmita. Além dele dar esse shield meio Marechal, Se em algum momento o Meta tiver com bastante debuff incomodativo, O Asmita, ele poderá ter um diferencial aí pra quem tem ele. Hoje, eu não consegui perceber ele purificando o congelamento. Quando lançar ele no global, eu vou conseguir fazer os testes melhor, né? Que eu pego a minha conta secundária e tal, Colocar serafina, porque hoje, se ele for counter de serafina, Ele vai subir, assim, muito no meu conceito, né? Porque ele purifica aí passivamente, Mas, na real, não consegui entender muito bem Essa purificação do Asmita tentando ver as gameplays dele. É muito caótico o tanto de debuff, E a tanata aplicando aqueles debuff e tal. Então, eu não sei como é a regrinha dele de purificar. Então, esse seria o diferencial do Asmita comparado aos demais, Já que o Ayakos, ele dá buff somente pra ele mesmo, né? Com o seu shield, na hora que ele rouba ataque e PV do inimigo. E o Camus dá imunidade somente pra ele mesmo, dentro do Skiff. Então, o Asmita, ele é muito mais suporte de equipe mesmo. Então, ele é um controle, suporte. Você vai colocar ele como controle. Mas, ele tem uma estratégia de suporte lá, Que não é tão forte, né? Porque é a estratégia secundária dele, beleza? Mas, ao contrário dos demais, Que não foca nenhum momento em ajudar a sua equipe. Apenas prejudicar a equipe. Porém, O prejudicar da equipe do inimigo, É muito mais forte do Ayakos e do Camus. O congelamento por duas rodadas, É roubadíssimo, E só o Lune pode purificar e tanatos, né? Pra variar. O Ayakos, Consegue garantir, Uma retirada de alguém do campo, Anulando, né? As passivas e tudo, Da maioria dos inimigos, né? Salva aí, Alguns pontuais, Como a Lune e a Artemis, Que a Lune consegue ficar possuída, A Artemis, A mão dela aparece pra atacar. Mas, de longe, É o melhor, Debuff, Single Target, Aqui é uma rodada, Né? Uma ação, Não é duas ações, Igual ao campo divino, E ainda pode controlar mais dois laterais. Então, Eles não jogam as vezes, Atacam passivamente, Né? Com o atordoamento. Então, Isso aí deixa bem da hora aí, O Ayakos, Infelizmente, Um atordoamento, O inimigo já vai sair, Né? Que é o que joga depois do Ayakos, Porém, O que atordua antes do Ayakos, Vai ficar a rodada inteira, Sem poder jogar, Né? Se ele precisa estar, Em estado normal, Para poder jogar. O Asmita, Ele vai ter um debuff menor, Porém, Ao contrário do Ayakos, Ele pode aplicar de 0 a 6, Lembra? O Ayakos é de 1 a 3, Então, O Asmita, Ele tem uma possibilidade, De, Neutralizar os inimigos, Muito mais, Em maior quantidade, O Camus, Ele sai perdendo, Pelo Speed, Ele não consegue neutralizar, Muitos inimigos, Na rodada 1, Só que a gente vai duplo turno, E for os dois primeiros a jogar, Com a geada no pezinho, Né? Mas, O Camus consegue neutralizar, Na rodada 2, Então, Aqui já tem uma vantagem, Do Asmita, Asmita tem potencial, De neutralizar mais do Ayakos, Porém, Menos efetivo, Porque depende do custo de energia, Do inimigo, E também, Você pode selecionar alguém, Que joga passivamente, Mas esses podem jogar, Vão usar o ataque básico, Né? Poderão usar suas habilidades, Custo 0, E custo 1, Então, Mesmo que o Asmita, Tem possibilidade, Controlar todo mundo, Alguns vão jogar, Porque muitos jogam, Com ataque básico, Ou custo 1 também, Então, Depende muito mais, Do time, Do inimigo, Do que você, Do Asmita mesmo, Ao contrário do Ayakos, Que depende muito mais, De você, Selecionar, Quem que vai ser, A melhor opção, De, Levantar voo, Do inimigo, E o Camus, É puro RNG, Cruza os dedos, E é isso, Né? Vamos ver, Quem que vai ser congelado, Também, Outra vantagem, Do Asmita, Que os seus debuffs, São impure, Não são considerados, Controle, Então, Inimigos que tiram, Controle, Como é o Looney, Não conseguem, Tirar, É, O controle, Do, Do Asmita, E também, Inimigos imune, A controle, Conseguem receber, O debuff, Do Asmita, Vibe, Money Gold, Né? O Money Gold, Ele consegue, Receber, O debuff, Do, Do Asmita, Então, Ele fica bloqueado, De utilizar, A sua skill, De custo 3, Ao contrário, Do Ayakos, Né? Que, Pode fazer sim, O Money Gold, Levantar voo, Mas, Se você quiser, Levantar voo, Alguém, Do lado, Do Money Gold, E causar, Autordamento, No Money Gold, Ele não ficará, Autordoado, A mesma coisa, Que o Campo Divino, Não consegue mais, Quando ele tiver, Com o seu plano, Do Hecatombo, Dos Espíritos, Em Campo Ativo, Ok? Então, Já é uma vantagem, Também, Do Asmita, Embora, É um debuff, Pior, Tem aí, As suas vantagens, Também, Ok? Agora, Vamos para a segunda parte, Do vídeo, Algumas interações, Que eu gostaria, De apresentar aqui, Para vocês, Que o Asmita, Pode, Se destacar, Ou não, Né? Aqui no game, Por exemplo, Eu já falei, Que o Lune, Não consegue, Tirar o controle dele, Isso aí, É bem legal, Também, Outro detalhe, Do, Do nosso amigão, Asmita, Que ele impede, Revive, Né? Então, O Cannon, Não consegue, Reviver, E outro, Detalhe, Também, Do Asmita, Que o debuff, Dele, De, Bloqueio, De curso de energia, E de, Anti-Revive, Dura, Por duas rodadas, Isso aí, É muito interessante, O atordoamento, Dura uma rodada, Do Ayakos, Então, O Ayakos, Ainda, Vai precisar, De um duplo turno, E tal, Do Shun, Ou, Vai ter que esperar, Uma outra rodada, Para poder, Atordoar demais, Então, Se aplicou, Por exemplo, O, Como é que fala? O bloqueio de curso, Do Kano, Possivelmente, O Kano, Vai jogar primeiro, Na rodada 2, Rodada 3, O Kano, Vai dar ataque básico, A mesma coisa, Que o Shiryu, Se der o bloqueio de curso, Do Shiryu, Shiryu, Não vai ativar, O escudo garantido, Né? Na rodada 1, Na rodada 2, E você, Vai ter a chance, Na rodada 2, De tentar ativar, Novamente, O bloqueio de curso, No Shiryu, Na rodada 3, Novamente, E assim, O Shiryu fica bloqueado, O Shiryu, Tá bem visível, Hoje, No meta, Tá bem forte, Hoje, No meta, Voltando com força total, Aí, Contra a Serafina, Contra, Mano Gold, Esses ataques desenhados, Aí, Dos infernos, Tanatos, Como, Padrãozinho, Também, Né? Ele também, Ah, Não consegui, É, Bloquear o curso de energia, Do Shiryu, Tem como você, Neutralizar ele, Depois, Com a sua skill, Selecionando ele, Para bloquear, Ataque passivo, Isso é bem da hora, Também, Outra vantagem, Do, Do Asmita, Personagem de duplo turno, Você joga com o Shun, Você joga com o Artem, Você joga com o Milo Divino, Como já trouxe o vídeo, Do combo do Asmita, Com o Milo Divino, Quanto mais, Do, Múltiplos turnos, Você tem, Né? Na sua, Na sua rodada, Mais frutos, O Asmita ganha, E mais shield, Lero, Lero, Ele vai botar, Então, Às vezes, Ele vai botar, Um shield, Lero, Lero, Mais dois, Não fica tão, Lero, Lero assim, Fica quase, Lero, Lero, Né? Então, Quanto mais personagens, Tiver a ação, Na sua equipe, Né? Na sua formação, Mais o Asmita, Vai fortalecer, Aí, A sua equipe, Com o shield, E ainda, Como eu disse, Para vocês, Tem a parte, Do, Purificar, É o daninho, Que a queimadura, Botaria, Causaria na minha equipe, É o sugramento, Que causaria aí, Na minha equipe, Também, Mais ou menos, A vibe do Shun, Né? Que incomoda aí, Algumas equipes, Então, Isso aí, Também, Vai ser interessante, Do Asmita, E esses são, Os maiores diferenciais, Do Asmita, Então, O Asmita, Eu falo para vocês, Para quem, Está querendo, Um controle, Que, Tem uma vibe, De controle, Mas, Tem um pouquinho, De suporte, Ou muito, Né? Se o inimigo, O time do inimigo, For bastante debuff, Então, Ele vai ser muito mais suporte, Porque ele vai jogar aí, Com a purificação, Da sua equipe, E o aumento, De dano, Da sua equipe, Né? Que quando ele purifica alguém, Ele dá buff, Para quem ele purificou, Também, Então, Ele também, Tem essa vibe, De suporte, Né? De debuffar o inimigo, Se o inimigo purifica lá, Ele vai reduzir, O ataque do inimigo, Também, Então, Ele tem essa, Parte secundária dele, Que não é tão, Chamativa assim, Mas, Que, Oportunamente, Pode ser aí, Uma vantagem competitiva, Na luta, O lance do Asmita, É o que eu sempre falei dele, Depende do time, Do inimigo, Obviamente, Também depende da sua equipe, Né? Se você tiver uma equipe, De múltiplos turnos, Também, Vai, Te ajudar muito, A ele aplicar mais shield, E também depende do, Seu, Banimento, Da mesma forma, Que temos os banimentos, Estratégicos, Do camos, Ah, Vamos banir Tanato, Vamos banir, Banir Gold, Para jogar, Mais efetivo, Com o camo divino, O Shijima também, Ele vai ter, Essa vibe, Tem que ter o banimento, Estratégico, Banir galera, De custo zero, De preferência, Para forçar, Que o inimigo, Bota, Personagens, Que vai usar, Do que o divino, E tal, Né? Que precisa de muita energia, Para ele ser, Mais efetivo, O único, Que sai ileso, Aqui, É o Ayakus, O Ayakus, Não depende de banimento, Do, Do time do inimigo, O Ayakus, Tem um controle, Muito forte, Porém, O Ayakus, Também é o único, Que depende, De duplo turno, Para ser efetivo, Hoje, Aqui, Então, O Ayakus, É muito mais da hora, Com o Shun, MM, Então, Você já mata, Dois personagens, Aí, Então, Tem esse complicador, Aí, Do Ayakus, Mas realmente, É muito forte, E não depende, De banimento, Não depende, De equipe do inimigo, Ayakus, Está em campo, Vai fazer um estrago, Isso, É muito da hora, Do Ayakus, Ao contrário, Do Camus, Ah, Tem o Shun, MM, Ainda, Que fica purificando, Sele de gelo, Então, É um caos, Né, Hoje, O Camus divino, No meta, Então, Quando eu comparo, O Asmita, Com o Ayakus, E o Camus, Ele não parece ser, Tão ruim, Como eu acho, Que a galera, Tá achando, Que ele, Deva ser, É, Em análise, Lá, No servidor chinês, Ayakus, Não aparece, Assim, Muito, Nem no global, Asmita, Também não aparece muito, Né, No, No jogo, E tal, Ele deu uma queda, Né, Eu não tô vendo, Tantas gameplays dele, Mas o Camus, Realmente, Eu vejo, Hoje, Parece que o Camus, É o mais hypado, Mas eu tenho um motivo, Né, Pra passar pra vocês, Thanatos, Né, O Thanatos, Hoje, Tá bem forte, E, O Camus, Vai devolver, Naquele dano, No Thanatos, E hoje, Por causa disso, Eu vejo o Camus, Sendo, Eu sempre coloquei o Ayakus, Na frente do Camus, Mas hoje, Eu vejo que o Camus, No meta, Tá muito mais favorável, Né, Nessas lutas rápidas, Que finalizam na roda da 1, Na roda da 2, Né, O Camus, Tá muito forte, Com essa devolução de dano dele, Graças a Thanatos, Um daninho extra ali, Da Seraphina, Né, Então, Quando chega o Camus lá, Já causa aquele dano, E tem muitos times, Que não estão utilizando, Nem sequer, O Camus clássico, Somente o Camus divino mesmo, Tirando toda a parte, De controle, De congelamento, Que o Camus tem, Só utilizando, Apenas a geada, Que ele coloca aqui, Né, Gelados, Que eles traduziram agora, É, Coloca eles, Os gelados, No, Nos dois primeiros, Nas duas primeiras rodadas, Então, O Camus é aquele, Personagem que vai jogar bem, Na roda da 1, Rodada da 2, Rodada da 3, E seria isso, Então, O Camus, Ele é mais jogado, Por causa do, Se tornando anti meta, Mas o meta, Em algum momento, Pode mudar também, E o meta mudando, Com certeza, Pode ter ajustes, Aí, Nos controles, Da mesma forma, Que pode lançar, Outro controle, Meta também, Então, O Asmita, Ele não é um personagem ruim, Galera, É só um personagem, Que você vai ter que pensar bem, Principalmente, No quesito, Banimento, E, Obviamente, Ele também, Não é um personagem, Essencial, Como tem, Muitos jogadores, Que não jogam, Muito com o Ayakos, Tem muitos jogadores, Que não jogam, Muito com o Camus, Asmita também, Não vai fazer, Tanta falta, Para essa galera, Que não gosta, De controle também, É só mais, Uma opção, Estratégica, Que em algum momento, Pode ser muito top, No meta, Mas hoje, Está bem, Razoável, Pelo que eu vejo aqui, E depende do banimento, Para você, Fazer a estratégia dele, Ficar, Mais favorável, Também, Mas, Isso é só uma análise, Mais, Superficial, Para vocês, Sobre o que eu vi, De outros players, Jogando, Conforme replays, Com o vídeo, De outros jogadores, Mas, Quando eu pegar, O meu Asmita, Eu vou trazer, O veredito, Para vocês, E aí, Vamos ver, Se tudo que eu disse, Nesse vídeo, Vai fazer sentido, Ou não, Mas, Aqui é apenas, Uma reflexão, Para a gente, Bater um papinho, Sobre o Asmita, E comparando ele, Com os outros controles, Para vocês verem, Pelo menos, Eu tive essa percepção, Que ele não está, Tão lixo assim, Né, Eu, Por exemplo, Investiria no Asmita, Mas não no Yoga, Divino, E não no Minus, Né, Hoje, Eu investiria, Se fosse no controle, Apenas, Nesses três, E, Ah, Nen, O Asmita é caro, Não, Mas, Um, Quatro, Dois, O Asmita já fica, Ok aí, Para jogar, Né, Ayakos, Sei lá, Um, Dois, Dois, Né, Top player, O Camus, A partir de, Um, Cinco, Quatro, Mas tem que subir aqui, Para ter mais chances, De, Acerto de status, Olha só, Tem muitos jogadores, Que, Eu, Ah, O meu Camus, Né, Galera, Deixa eu mostrar aqui, No Camus, Para vocês, O meu Camus, Ele tem aqui, Ó, 60% de acerto de status, É o que o Asmita vai ter, Né, O Asmita vai ter 65%, Só para vocês terem como base, Também, Para quem confere aí, As gameplays do canal, Beleza? Então é isso, Vou ficando por aqui, Vou deixar alguns vídeos, Do Asmita aí, Nos cargos também, Que ele pode alterar, No meta, E ele jogando no DG, Com o Milo Divino, E até o próximo vídeo, Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri